A justiça de Buri concedeu uma liminar proibindo que uma nova conselheira tutelar assuma o cargo a partir do ano que vem. O pedido foi feito pelo Ministério Público com base em denúncias de compra de votos durante as eleições do Conselho. Testemunhas dizem que foram oferecidos frangos para quem votasse na candidata que venceu. Esta testemunha que não quer se identificar conta que Bruna de Mello Orvate, acompanhada de algumas pessoas, passou no bairro Nova Esperança oferecendo frango assado em troca dos votos. O que eles prometeram para a senhora? É frango assado. Como que a senhora foi até o local? Alguém veio buscar a senhora, a senhora foi por conta própria? O bairro aqui é um pouco longe, né? Aqui é um rapazinho de carrinho preto, que é do Buri. Ele levou nós lá e lá perto da italiana para votar. Ele deixou nós lá. Depois levou e trouxe nós aqui em casa. Bruna de Mello Orvate é filha de Francisco Orvate, também conhecido como Chico Orvate, que é vereador na cidade. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar as possíveis irregularidades e moveu uma ação para caçar o mandato da conselheira tutelar, eleita com 195 votos. Em entrevista à TVT em outubro, Bruna se defendeu das acusações. Sobre essas acusações, que não tem provas, elas são falsas, com certeza. Isso eu tenho como provar. É só um diz que me diz que eu vou até o fim, porque já que começaram, eles acharam que eu ia ficar encostada, achando muito bonito. Como eu quero trabalhar, eu vou até o fim pelos meus direitos. Então, se alguém tiver prova, vamos provar. Eu vou provar a minha inocência. A promotoria pediu ao CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que apurasse as denúncias. Uma comissão analisou o caso e decidiu arquivar o processo. Resolveu arquivar, porque analisando todas as declarações que vieram anexo à representação da promotoria, mais a defesa do advogado, da Bruna, que foi apresentada, não se conseguiu localizar entre a denúncia quais seriam os eleitores corrompidos na ação de compra de votos. Com o arquivamento do processo pelo Conselho, o Ministério Público de Buri decidiu intervir e conseguiu na Justiça uma decisão liminar, que é uma decisão provisória, para que a candidata suspeita de irregularidades não tome posse em janeiro do ano que vem. A Justiça, na data de ontem, determinou que a candidata Bruna Orvate não pode tomar posse enquanto tramitar o processo judicial que vai apurar a sua conduta. Agora, o Conselho admite que a decisão pelo arquivamento pode ser revista. Esse processo deve voltar para o CMDCA, não digo na mesma comissão, ou talvez uma outra comissão, mas ele vai ser apurado, sim. Bom, nós entramos em contato com Chico Orvate e com a filha dele, Bruno de Melo Orvate, mas eles preferiram não se pronunciar mais sobre este caso.